Beber é pecado? Ou é pecado beber? Seja lá o que for, mas é o assunto que vamos tratar neste vídeo. E eu sei que esse assunto é bastante polêmico, mas é o que iremos tratar aqui, hoje e agora. Se você é novo, inscreva-se, é claro, e ative o sininho das notificações para você ser avisado assim que eu postar novos vídeos. E antes deste vídeo, eu sugiro também que você possa dar uma olhada nesses outros vídeos, onde eu falo sobre a vida eterna. Você tem vida eterna? Então, caso tenha alguma dúvida sobre o que é vida eterna, se tem ou não, sugiro que procure na minha lista de vídeos e dê uma olhada no vídeo. Também sugiro para que você possa ver este outro vídeo, onde eu falo sobre escutar música do mundo. Será que é pecado ouvir música do mundo? Está curioso? Sugiro que eu possa dar uma olhada. Atenção! Para deixar aqui bem claro algo, eu não estou dizendo que o cristão deve beber, nem que seja uma prática desejável. Por favor, assista este vídeo até ao fim, antes de tirar suas próprias conclusões. O que as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, nos diz a respeito da bebida alcoólica? Ponto 1. Embriagar-se. Ficar bêbado, é claro. É pecado sim. Na lei de Deus, na Bíblia sagrada, dentre tantos pecados dignos de morte, lista a desobediência ligada à embriaguez costumeira. A Bíblia diz, Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Isaías capítulo 5, versículo 11. Lucas, fornece o aviso e olhei para vós. Não aconteça que os vossos corações se careguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas capítulo 21, versículo 34. Apóstolo Paulo também ensina aos corintos de Éfeso, E não vos embriaguez com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ponto 2. A Bíblia condena veementemente ficar bêbado, mas não a bebida alcoólica. A maior prova disso está na passagem em que o próprio Jesus tomou o vinho. Ele afirmou o seguinte. Veio o Filho do homem, que come e bebe. É claro que o beber é que Jesus não estava a falar de água, mas sim de vinho. E diz, eis aí um comilhão e um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Isso está em Lucas capítulo 7, versículo 34. Os discípulos também beberam vinho junto com Jesus Cristo na ceia. Ponto 3. Serve de um alerta aqui. Nosso prazer não deve ser nossa bússola, mas nossa consciência. Se for a escandalizar algum irmão, é melhor não beber em sua frente e evitar conversas sobre esse assunto. Leia 1 Coríntios capítulo 8. Tudo, leia, conforme lemos também no livro de Romanos capítulo 14, 3 ao 15. Tudo, se você é fraco em bebida, como eu também sou e nem me atrevo a beber, ou tem um histórico de vício, evite sempre de poder. Nem vale a pena. Portanto, não se deve proibir ou condenar o uso daqueles que o fazem moderadamente. Se a Bíblia não diz que algo é pecado, nós não temos autorização para fazer isso. Ou seja, chamar de pecado aquilo que a Bíblia não é pecado. Mas o cristão deve fazer todas as coisas com modéstia e bom senso e evitar pecar. E bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Romanos capítulo 14, versículo 22. Então, sobre a questão de beber, não devemos usar textos fora de contexto para servir de pretexto. Ou seja, muitas pessoas também procuram usar passagens como aquelas em que Jesus transformou a água em vinho para dar espaço à embriaguez. Isso é pecado. Em muitas passagens, a Bíblia condena a bebida em si, a embriaguez, como pecado. A bebida em si não é pecado, mas quando a pessoa não tem controle sobre ela, ela é levada a pecar.